A gente acabou de gravar o vídeo, a gente viu que o áudio tava com um zzzzzzzzzzzzzzzz um zumbido, que acho que era do microfone eu falava, não acredito não acredito gente, me desculpe por causa disso mas ficou bom o vídeo, ficou legal tá bom, assista, tá bom ignore o zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz é o z-zza-z-zabê-linha é o z-z-z-z-z-z-z-z-zI-zabe-la z-z-z-z-z-z-z $k6 Vamos lá, começar? Oi, tudo bom, amiga? Oi, oi, som, som, ei, testando, ei, ei. Vamos, eu tô esperando lá. Mas eu tenho que me apresentar aqui, né? Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo. Eu sou o Matt, bem-vindos à minha mente. Só não repara bagunça. Repara bagunça, tá? Eu tô aqui com minhas duas amigas, Jessica e Daniela. Oi, gente. Tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma tag. Pessoal, pesquisei na internet. Eu vou pegar o celular dela. Roubei. Pesquisei na internet. Não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro. Eu só pesquisei na internet, tipo, perguntas para intercambistas. E apareceu o vídeo de... Qual é o nome dela, gente? Bagrio. Per Bagrio. Um beijo pra você, querida. Não te conheço, mas te considero as facas. Eu não sei qual é o seu nome, mas assim, eu vou deixar o link aqui embaixo só pra te dar os créditos, tá bom? Mas vamos lá, vamos responder perguntas sobre o nosso intercambio. Vamos lá. Qual país você morou? No caso, a gente ainda tá no nosso intercambio. A gente ainda estamos aqui. Ainda estamos. Então as perguntas estão no passado, então eu vou responder no presente. Presente. Isso. Irlanda. Irlanda, Slinga. A gente, estamos na Irlanda. Em qual estado, cidade você ficou? Aqui só tem... Não é nem cidade. Não, são cidades. Mas não é estado, são municípios. De Dublin. Também seria a capital, né? Ah, da cidade de Dublin. Vamos lá. Você foi sozinho? Eu vim sozinha. Eu também. Você veio sozinha? Somos nós. Eu vim com o meu boyfriend. Por quantos anos você veio? Você fez seu intercambio. A gente é muito particular. Nunca revelar a idade. Eu vim com 18 anos. Vai fazer dois anos que eu moro na Irlanda, em Dublin. Eu vim com... 24. Hum, idade boa. Eu vim com... Eu vim com 25 aninhos no mês do meu aniversário. Isso é mais cinco, né amiga? Três anos depois. Maravilhosa. Me respeita. 25 aninhos eu sou um bebê, ainda tenho cinco meses de Dublin. Ah, tá. Você sabia a língua do país? Eu sabia. Não. A gente não corta essa parte. Tem duas línguas. Aqui, gente, tem duas línguas. A primeira é inglês. E também tem a língua irish. Não é irish. Não, é irish. Não é irish. Não é irish. Não é irish. É gaélico. Ai, gente, irish. É gaélico. É gaélico. É gaélico. É gaélico. É português. Falando irish em português. É gaélico. Eu tenho outro vídeo falando curiosidades da Dublin, então eu vou deixar aqui ou aqui nesse canal, não sei, em algum lugar. Aproveitando eu tive as notificações. Olha o sininho. Quanto tempo durou o seu intercâmbio? Então, o nosso ainda está, eu tô aqui desde 2018, eu vim aqui pra cá, 31 de julho de 2018. E você? Eu tô aqui desde outubro de 2019, tô há sete meses. novembro, meu mês, escorpianos. Beijo. Cinco meses. A gente faz aniversário próximo, eu faço aniversário no Halloween, ela faz... E eu no dia de todos os santos, porque eu sou uma fã. É no dia seguinte, né? É no dia seguinte. Ela faz dia primeiro, somos escorpiões. 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 Você sentiu falta da sua família? Ai, sinto muito, gente. A gente não, esse assunto é bem complexo. Ainda mais no dia das mães. Ai, gente. É difícil. Às vezes eu fico olhando foto assim, ou então... Dá muita saudade. Ou então quando eu falo dele, gente... Eu ouvi a voz nos vídeos, é surreal. Aqui potencializa tudo. Para! É surreal. Pera. Tem o cisco aqui no meu óculos. Calma. Calma. Qual tipo de intercâmbio você fez? Então, a gente está estudando. É o único. Intercâmbio de trabalho e estudo. Aqui você tem a possibilidade de ficar sete meses estudando e um mês de... Dois. Dois meses de férias. Seis de estudo e dois de férias. Podendo ser renovado por mais duas férias. É. Aqui são... Realizando dois aninhos. É, de estudo e trabalho. Esse é o nosso tipo de intercâmbio. Você ficou em casa de família ou morava sozinha? Ih, minha filha morar sozinha, querida? O que que é isso, não? Casa de família, não. Eu fiquei um mês em casa de família. Foi um mês de agosto todo. Conta, se esperei. Eu fiquei em casa de família. Ai, gente. Eu tenho que fazer um vídeo para isso, porque... Nossa. Não dá. Você ficou em casa de família? Não. Cheguei uma semana e meia na acomodação temporária. E depois eu fui para as acomodações. Você está com uma casa, né? É, a minha casa. É. Eu fiquei quatro dias também com a acomodação temporária. 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 Mas eu odiei. Porque daí colocaram um cara, assim, com um casal. Legal, né? Três pessoas no quarto, uma pessoa desconhecida. Aí já ficou nada interessante. Aí tinha que mudar. Então, sobre morar sozinho aqui nessa pergunta, não tem como, gente. É muito caro. Não tem como morar sozinho, entendeu? Para o estudante que faz 20 horas é impossível. Não dá. Qual foi a impressão que você teve assim que chegou? Nossa, gente. Eu cheguei. Eu saí do Rio de Janeiro, né? Eu saí todo cheio de calça e tal. E aqui estava verão, né? E eu falei, gente, lá está fazendo 18 graus. Vai estar um frio danado, meu filho. Quando eu pisei aqui. Eu suam. Quando eu cheio de casacão. Mas gente, mas que calor é esse? O que está acontecendo? Sorte. Sorte. A gente veio no tempo contrário. Ah, é? Não sei se vocês vieram. Nossa, olha, gente. Eu achei que seria suficiente o casacão que eu tinha levado. Mas era um casaquinho. Não. Quando eu cheguei aqui. Não, vocês não estão entendendo. O que foi aquilo? O problema é que vem cá muito. É. Sobre a impressão que eu tive quando eu cheguei. Primeira coisa foi o sentido da direção. É. É totalmente diferente. Então assim, a hora que eu entrei no carro do transfer que eu vi. Eu fiquei... Meu Deus, é paciente! Onde vai? O volante? O volante está do lado do passageiro. Não, gente, vai. Já fui entrando do lado do motorista. Errado. Mas é que aqui é uma coisa... Sempre quando eu vou entrar em carro, é que eu vou na frente, né? Eu vou pro lado do motorista e falo, opa! Aí volta. Da avó. Eu sempre confundo. Como era a sua rotina? Como é a sua rotina, meu filho? Então, minha rotina é tipo... Escola, trabalho, dormir. Escola, trabalho, dormir. Escola, trabalho, dormir. Escola, trabalho, dormir. Gente, é loucura. É tudo assim, né, gente? Eu não sei. Não tem muita diferença. É. O que foi mais difícil pra se adaptar? Pra mim, quando eu cheguei no inverno, foi a questão não do frio em si. Mas é que aqui tem a questão do... É solístico que fala, né? Solxício. Solxício. Isso. O tempo de luz aqui é muito curto no inverno. É muito curto. E a gente tá no verão agora, gente. Então, é muito estendido. Quando tiver no ápice do verão, aqui vai começar... Gente, hoje eu tava vendo... Onze horas... Cinco horas da manhã, já tava... Clareando. Clareando. Então, assim, foi uma coisa que pra mim... Vai ver sim! Dez horas da noite, sol! Oi! Amor! Gente, não. Quando eu vim pra cá, eu vim nessa época. Você mexeu muito comigo. Eu vim em julho, né? Como eu falei. Gente, era dez horas da noite, pensando que era quarto da tarde. Eu falei, o que que tá acontecendo? Isso regula totalmente o nosso relógio biológico. Nossa, é horrível. É, isso é... Foi difícil pra me acostumar. E aqui a diferença de horas, o bom é que não é tão grande assim. São quatro horas. Pra mim, o que foi mais difícil... Ah é? Esqueci de você! Faltou ela! Esqueci de você! Não foi nem o clima. Foi, na verdade, os trabalhos. Assim, a gente não tem trabalho simples e bom aqui. É tabaculado. É totalmente desclamonizado, né? É totalmente desclamonizado, né? É pegar no lombo mesmo. É aquele sonho de morar fora idealizado de... É possível, mas é tudo uma caminhada, né? Um passo de cada vez. Então você tem que começar de algum lugar. Você tem que começar pro baixo. Qual comida você experimentou e menos gostou? E a que mais gostou? Aqui, tipo, comida típica. Breakfast Irish. Peixe. Peixe com batata frita. Eu comi. Gostou. Muito bom. Mas assim, não é nada demais. Aquelas coisas do pessoal. Não, não. Mesma coisa que você comprar uma caixa de nuggets de peixe. Assar com aquelas batatas e segurar. Pronto. Nuggets de peixe. Eu comi. Tem outro nome? E o Breakfast Irish? Explica pra eles o que é. Ah, eu não como porque eu não como carne. É muita carne. Feijão. Tem feijão? Tem. Você sabia? Eu não lembrava. Feijão, ovo. Tem aquele negócio de pudim. Que é feito de sangue de animal. Tem linguiça. Eu nunca comi. Eu nunca comi, gente. Só que o pessoal fala assim, que é do ódio ao amor, né? Que a gente odeia e que a gente gosta. E assim, é como se fosse um almoço pra eles. É uma coisa cultural. Eles comiam de manhã e iam pras plantações e tal. Comida que mais gostou. Eu fico basicamente o tempo todo procurando comida brasileira em algum lugar. Ah, é verdade. É a melhor comida. É a melhor comida. A gente não tem muita que falar. Nossa, é muito bom. É muito bom a nossa comida mesmo. Só que tem uma coisa. Como eu fiquei em casa de família, sei como é bem a comida Irish. Batata. Batata. É a base. Nossa base é o arroz. Aqui é batata. Aqui é batata, verdade. Tudo que eles podem, eles colocam batata. Só que tem uma coisa. Aqui eles não colocam tempero, gente. Nossa, eu entro aqui, nossa, que meu Deus. Eu não tinha gosto. Aí ficava, gente, como dá pra se ver aqui, ó. 10 a 0, entendeu? 10 a 0. A gente tomou 7 a 1 da Alemanha, mas a comida, minha filha. Você sentia falta da comida brasileira? A gente já respondeu, né? Já respondeu. É demais! Mas como a gente cozinha, então... Assim, só que aqui é uma coisa que me ensinaram. Não tem igual, ou é melhor ou é pior. Como assim? A comida, se você tentar fazer um arroz aqui, se você tentar... Ah, é. Não tem igual, ou é melhor ou é pior. A gente não tem os ingredientes que a gente tem no Brasil. Você, por algum momento... O quê? Você passou por algum momento de desespero. Vai todo dia! Eu ia falar isso. É assim, é um pico. O dia começa feliz. 15 minutos depois, você já tá querendo ir embora. 20 minutos depois, aqui é minha vida! Eu nunca mais volto pro Brasil! Ai, que bom! 20 minutos depois, mãe, quero ir embora! Então, quero ir embora! Essa é a vida! Nossa, aqui é uma montanha russa! É uma montanha russa! É muito louco! É muito louco, gente! É muito perigoso que a gente passa! Quanto povo tá lá no Brasil falando Ah, que maravilhosa! Tá rica! Ganhando dinheiro! Postando, viajando, não sei o quê! Ganhando dinheiro, não sei o quê! É... Quem sabe o que passa de verdade! Quem vê corre não... Quem vê close não vê corre! É... Você pagou algum mico? Vários! Ah, tem vários! Mas eu tenho um que... Gente, é muito engraçado! Eu tava no River... No River Bar... Procura! É um bar que tem aqui perto! Beleza! Noite latina, tal... Fui beber... Bebi, né? Daí tava meio high já, tava meio alegre... Aí eu fui no bar, peguei a cerveja... Aí a hora que eu tava voltando... O pessoal tava fazendo tipo uma carena, sabe? Só que em trenzinho! E aí me puxaram... E eu... Pulando! Eu fui sair do trenzinho e eu não vi que tinha um degrau! Eu caí no meio da pista com a cerveja! Um menino que teve que me levantar! Ficou pidentada! Meu Deus! Meu Deus! Não me levanta agora não! Faz parte do chão! Me deixa aqui! Todo mundo ficou olhando! Porque foi bem da hora da margarininha lá! Todo mundo ficou olhando! Eu passei uma vergonha com o inglês, gente... No trabalho! Conta! Eu tava contando um episódio sobre a minha vida... Que eu peguei um colchão no lixo! Não é basicamente no lixo! É um depósito lá no apartamento! Que as pessoas assim... Colocam as coisas que elas não querem mais! Aí eu tava conversando com um amigo meu! Aí a gente foi lavar a mão! Aí de repente tinha uma mulher do meu lado! E ela tava prestando muita atenção na conversa! Aí eu falei pra ele... Ah, então eu encontrei no lixo! Ela olhou assim pra mim e falou assim... No lixo? Aí como ela tava toda empolgada... Interagindo comigo... Eu fui interagir com ela! Comecei a contar... Não! Na verdade não é no lixo! Não sei o que! Terminei de contar a história! Meu amigo olhou pra mim e falou assim... Ela não fala português! E ela toda assim... Uhum! Uhum! Que cocô! Fazendo educada! É! Nossa! Gente, que vergonha! Mas esse da língua eu acho que é normal! Todo mundo... Nossa! Cada língua... Mas ela falou no lixo! Eu falei... Ela tá entendendo? Português? Interagiu! Qual a experiência mais louca que você vivenciou? Louquinha, que sentido! Fiquei meio na dúvida agora! Eu não tinha... Eu comi assim, Miel? Só que suja! Sai daqui! Não! Qual a experiência mais louca? O que que de isso? Não, não sei. Não sei. Vamos pular, eu não sei. Eu também. Nada de declarar, sim. Nada pra nem deixar. O que é isso? Mas querida. Ah não, é uma história longa. Tá bom, vamos aqui no estar. Pula essa pergunta. Você aproveitou pra fazer muitas compras? Mais ou menos, eu sou bem controlada. Porque eu fico assim, ai gente, se eu precisar de dinheiro lá na frente, entendeu? Eu tenho um problema de apego com dinheiro, isso não é muito legal. Eu gosto de ser segura, isso é ruim. Eu também, eu também. Não, não é ruim. É bom, mas é ruim. Miga, você não tá do tipo aí. Se você precisar estar no Brasil amanhã, você tem como? Você tem dinheiro de importe. Entendeu? Às vezes a gente deixa passar coisas, tipo desejos. Ah, sei, sei. Por estar apegado a coisas que nem aconteceram ainda. Mas eu também, aqui a gente tem muitos focos. Muitos focos. Uma hora a gente pensa, não, tenho que mandar dinheiro pro Brasil porque eu lá vou investir. Não, depois a gente pensa, não, as coisas aqui são muito baratas e realmente são. Poder de compra realmente, né? A gente quer fazer um acúmulo de coisas assim, às vezes até desnecessárias pra gente, mas que são muito baratas a gente compra. Viagens também a gente pensa. Sim. Nossa. Investir em viagens. Exatamente. Viagem aqui é muito barata. Só que tem uma coisa, é de roupa, comprar roupa. Não dá pra você comprar muita roupa porque você vai voltar pro Brasil alguma hora. E como é que você vai enfiar todas essas roupas na sua mala, entendeu? 300 marazetas. A não ser que você pague extra, mas só que assim, é uma coisa cara, entendeu? Dá pra fazer compra, mas você também tem que maneirar porque, tipo, como é que você vai lhe trazer de volta? Você faria intercâmbio novamente, então? Vamos reformular essa pergunta. Você faria, se você voltar ou então ir pra outro país daqui, você iria? Eu iria, mas com outro objetivo, né? Mas eu iria, assim, pensando, talvez, se Deus quiser, ao longo desse processo que eu aprender a vida e tudo mais, eu iria com um pouco, sei lá, fazer uma pausa, alguma coisa assim. Porque eu acho que a experiência de morar fora acrescenta muito pra vida. Você evolui processos, assim, de anos em meses. Então eu acho que a experiência é muito válida. Eu faria novamente, sim. Você faria? Totalmente. No meu comentário? Não, você falou tudo. Ai, eu faria, tenho vontade de ir pra Austrália. Mas eu não sei, gente, é muito louco. Nossa, sonho, né? Me falaram que é tipo um Brasil, só que assim, um Brasil desenvolvido. Porque o clima é muito parecido, assim, tá na mesma faixa, né? Porque o clima, gente, no comparado daqui pro Brasil, é muito diferente. Não dá. Gente, é bem bipolar aqui. Gente, acreditem, 18 graus é muito calor. Gente, 18 graus é pra fazer marquinha. Nossa, gente. Exato, tá pra fazer. Hoje, vamos ver quantos graus está? 10, 9. 8. 8. Compensação térmica de 4. Gente, tá frio. Tá frio. E a gente foi no mercado, tá ventando. E o vento é que mata. Vento de 32 km por hora. Nossa senhora. Não sei nem o que é isso. Pretende morar lá? Lá onde? Tipo, aqui? Você moraria aqui? A gente já tá morando, não é? É, assim, morar a longo prazo... Ah, eu moraria. Só que, gente, nada é pra sempre. Eu não acredito em pra sempre. Eu também penso isso. Nada é pra sempre. Porque assim, tem muita coisa pra acontecer, entendeu? Muita coisa muda, né? Então é uma pergunta muito aberta, eu acho. Nada é pra sempre. Nesse momento, acho que sim, né? Nesse momento, a gente tá morando. Estamos morando, né? A gente tá morando, então... Enfim, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não. Tudo bem. Obrigado pela participação. Tudo bem. O que é tudo, pessoal? O que é desrespeito. Foi suficiente pra mim. Você tem alguma pergunta? Não, isso é tudo. Tá bem também? Você tem alguma pergunta? Vou te devolver. Mas só pergunto. Não é, você tem alguma pergunta? Não. É, gente, esse foi o vídeo. Foi uma tag legal. Foi divertido. Foi. Foi legal. Eba, velho. Foi legal também que eu tive companhia. Foi legal. É, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigado por assistir. Comenta se você gostaria de fazer intercâmbio algum dia, se você tem vontade. Pra qual país você iria. Você quer dar um recado? Por quê? Se inscreva no canal. É, gente, se inscreva no canal, ativa as notificações. Compartilha. Deixa o... O like. Não se esqueçam. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Compartilha pro seu amigo, algum amigo que vai fazer intercâmbio. Vou deixar o Instagram dessas duas figurinhas aqui. Pra vocês seguirem. E é isso aí. Tchau. 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 Vou fazer xixi que eu tô perpadíssima. Minha perna. Minha perna.